Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Ah, eu não tô com sono não, velho. E tava me mandando dormir por quê, hein, caralho? Eu achei que você tava com sono. Ai, ai. Não, cara. Que viado. Eu achei que tu tava com sono. Enviado. Eu ia deixar na praça e eu ia voltar a trabalhar sozinha. Pera, tu não quer dormir então, não? Não. Mano, então nós vamos meter marcha até de manhã agora também, velho. Tu não tem coragem. Ah, esse ônibus aqui também não vai ter não de chegar ali. Mano, já que tu tem passaporte, nós podemos ir lá em Detroit e conseguir um tiro. Tá maluco, nós vamos bater lá do outro lado da cidade e aí chegar lá, dois fodidos pra voltar vai ser assada, velho. Chega aí. Mano, eu já entendi tudo. Vou trocar essa camiseta agora. Mano, eu já entendi tudo, Mano. Eu acho que tu tá mentindo. Eu acho que tu não tem o passaporte. Tu tá duvidando de mim, é isso? Tá achando que só porque eu tenho cara de pobre eu não posso ter então as coisas. É isso que tu tá querendo dizer? Não. Eu senti que você ficou meio com medo, sabe? De quê? De ir pra lá. Eu senti que você tá meio com medo. Aqui lá, velho. Como que eu te falo? Pra você sim que é dura, você não vai conseguir viver de boa e poder conversar. Você vai ter que ficar trabalhando o tempo inteiro, entendeu? Aí você vai ficar ligando na minha cara com a sua dura. E porra. Não, só tô te dando um alerta pra você não ir, entendeu? Não que eu queira atrapalhar seus planos. Tá meio feia. Não, eu não queria falar isso também, mas agora que você tocou no assunto, dá pra você ficar melhor mesmo. Mano, eu tô só ficando jogando uns bagulho na minha cara, né? Me chama de dura. Falou que eu tô feia e é foda, né? Sim, a gente tá construindo algo legal, né? É alegria, mano. É a boa ir pra lá agora? Será, mano? Não é não, mano. Mano, é o que tu achou dessa? Tu combina com a meia, olha. Ficou bonito. Também achei, mas não vai ser essa hoje. Nossa, agora fica bonito, caralho. Eita aí, esse falsificado do cranco. Que que é isso aqui, meu irmão? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, meu irmão? Que que é isso aqui. Que que é isso aqui, meu irmão? Pô, mano, aí é foda Porque até eu achar alguma coisa Da hora aqui Eu tô, e tu? Ué, se eu não tivesse aqui eu ia tá onde? Posso, posso tá ajudando Mas, tipo, não vou tá vendo nada demais não, né? Vai E aí, galera, se puder não olhar aí, véi Pô, foi mal aí, desculpa aí É só, vai lá, mano O bagulho do Detroit tá feio, hein Esse polícia tá pegando geral lá Talsada lá, talsada lá O quê? Tá, mas levando todo mundo em cana Mutinha de 3 mil Aí, esse aí, esse aí, volta, volta, volta 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 Não Pera, vai pra frente, vai pra frente Essa aí, só que eu acho que você colocou outra cor nela Aí, ó Olha aí Essa? Aí ficou gato, hein Com todo respeito, claro É Você não gostou, não? Gostei, pô Top, mano Não precisa... Ah, eu preciso Vai ali, rapaziada Caralho, pô Comprar camisa nova É isso, porra Tá vendo? Aí, ó A favela tava em cena, mano Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido Esse bicho não é escuro Esse bicho não é escuro? Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem, ó Tem 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 Briga, dá um salve pro Diorel, dois cavos de quatro, salve Diorel. Saiu aí? Finalmente, eu vim para ele. Vou tentar pegar o BMW. Vou tentar pegar meu carro. Vou te dar essa moral de andar no carro do GRANDE, do GRANDE, LEVY, beleza? Só não posta aí no Alta Pica. Sei lá como é que chama o nome dessa parada. Se é porque tu tinha falado em bíblia, caralho. Pra galera no... Pera aí, cara. Pra galera não ficar também, né? Qual que é o nome desse aqui mesmo? É verdade, eu concordo. A galera vai colocar óleo GRANDE, tá ligado. Tá ligado é fogo, tá ligado? Ainda bem que você entende ainda. Aí... Aí... Aí é capaz de tu perder esse carro, ser assaltado, pá. É aquilo, velho. Quem não sabe não inveja, tá ligado? É isso, boy. Metropica, mano. Metropica. Nossa! Mano, não acredito. O quê? Mano, não acredito. Mano... Mano, pra você tá normal? Ué, pra mim tá de boa, ué. Por quê? Mano, eu não acredito, velho. O quê? Mano, sai do carro, mano. Ô, sai do carro aí. Só pra ver o negócio. Mas tá em movimento, oxe. Quer que eu me machuque, é? Mano, eu paro de cair, pô. Sai aí, só pra ver o negócio. Sai aí, então. Sai tu. Sai tu. Sai tu. Cara, que porra é essa, mano? Ai, mano. Meu Deus, o problema é você, velho. Caralho, o problema sou eu, mano. ... ... Tchau, tchau. Tchau. E aí, meu irmão, como é que tá aquele negócio lá? Ah, e aí eu tô esperando o dinheiro e você não vai me pagar, não? Como é que dá pra fazer? Qualquer coisa eu vou ir na sua casa buscar. Como é que você tá? Você tava meio ruim, tava meio ruim aí? Já melhorou? Qualquer coisa eu posso ir aí na tua casa aí. Ou então tu pode vir aqui, dependendo de se tiver melhor. Mano, eu não acredito que eu vou ser desse, mano. Tô melhor. Já posso ir na sua casa. Ah, eu não acredito que eu vou ser desse desse. Isso, mano. E aí, meu irmão, como é que tá aquele negócio lá? E aí, eu tô escutando nada, velho. Eu tô esperando o dinheiro. E aí, eu tô esperando um pouco pra frente, porque eu tô aqui na frente. E você não vai me pagar, não? E aí, tropinha. Tô vendendo com várias casas. E a gente vai postar tudo aqui no TT Tóxio. Tá careca. Tá aí o parceiro aqui. Tá careca de saber já. Então, gente. Hoje a gente tá indo assaltar umas casas aqui no Gusão. Tá aí mais um monte de gente. A gente vai assaltar várias casas. E a gente vai postar tudo aqui no TT Tóxio. Tá careca. Tá em Detroit aqui, entendeu? Ilegal. É só colaborar, fala a verdade. A gente não tá conseguindo ver nada. Vem com o pai. Mano. Aí, rapaziadilha. Mano, intancável. Intancável. Por que eu vou parar aqui, mano? Ah, andei pra frente. Aquele lugar ali não tá muito pra mim, não. Mano, o que que a gente vai ficar fazendo nessa cidade? Dinheiro já não dá mais. São sete da manhã. Sete da manhã? É, velho. Mano, onze horas da noite aqui, mano. Onze horas da noite? Onze horas da noite. Oxe, tá com o horário errado então, velho. Onze e dezessete. Sete e dezenove, né? Mano, não. Por que que eu tiro a foto do tempo, Timander? Tira a foto do tempo? Como assim? Tira a foto do tempo e me mande aí. Mano, tá de noite, mano. Tá de noite? Tá de noite, porra. Então tira a foto do tempo e me manda. Tira a foto do tempo e me manda. Tira a foto do tempo e me manda. Tira a foto. Ok, eu vou falar um pouco. manda ai oxi eu fiz até um vídeo para você não achar que é montagem oxi então deixa eu te ligar de vídeo ai ligue ai e ai grava ai, grava ai, grava a rua ai oxi, olha eu o que grava a rua? olha eu ai é? pô, está de noite oxi, olha o que é de dia aqui, pô, eu estou aqui que poeta eu me atravesso, eu tenho certeza não, pera ai, como que ai está de noite e isso aqui está de dia se eu estou do seu lado? mano, como que eu viro a câmera? pera ai, eu ai de noite mano, tem alguma coisa errada cara, que porra é essa mano? não faz sentido nenhum tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada com o clima na sua cidade pera ai, que lugar que é esse ai que eu estou na frente? um prédio um prédio parque ué, mas e essa entrada dele ali para mim? não tem essa entrada do prédio aqui na frente não? deixa eu ir mais para frente aqui grava eu ai ué ué ah, tem sim, só que é de noite né ó tu ai didi mano mano, que porra é essa mano? aqui é meia noite e quarenta e oito mano, aqui é oito e cinquenta da manhã deixa eu descer aqui para ver ó, ó o céu, ó o céu carai, deixa eu descer ai também mano mano, meia noite e cinquenta e sete mano olha ai, como é que ta ai ó mano didi de aço mano, olha ai, de noite mano caralho olha ai o cara veio atropelar mano, e ai, como é que explica isso? mano, não sei uma hora da manhã para mim dez horas da manhã para tu tipo, e ai? não to entendendo mano será que você ta em uma cidade de outono e outra? como assim, velho? caralho mano ó, cadê tu? a tua ali ó puta merda, olha eu aqui mano tem um carro na minha frente de noite ainda, nada a ver mano mano, quando tu falou dez da manhã eu falei oxe, ta... mano, ta chapado mano, ta chapado mano me liguei, a mina é chata do caralho fica me ligando o tempo inteiro oh, vamos fazer alguma coisa, velho para ai, essa ferrari aqui olha ai ó, ta vendo? nosso primeiro toque um no outro foi assim, um soco que da hora velho, que da hora ai porra, foi mal bora roubar ela vou tentar roubar ela, vou tentar oh, foi mal, foi mal ah mano, rouba, rouba mano, rouba esse cara tem que sair daqui, velho esse cara tem que sair daqui, velho ai ó, isso aqui é uma ferrari também mano, o cara ta morto, passa a lote pique ué, só se for no cara, porque não da pra passar não, ué tem que ta, tem que ta estacionado mano, mas agora ta morto ai mano ai mano, meu Deus irmão, tem uma bm, mas se eu chego lá perto da bm eu caio num limbo, infinito os cara nenhum ta com medo mano, os cara nenhum saem do carro lá, eu vou abrir o jogo mano, eu vou abrir o jogo esse tempo todo eu tava fingindo mano mano não sei nem por onde começar, velho tudo isso que a gente fez hoje, pá mano sei lá, velho não sei nem por onde que eu começo, ta ligado tu vai falar que tu não tem a bmw não, não tem a bmw e que você não é dólar, que você não é pobre não, eu sou pobre, eu sou pobre mas não é sobre isso, velho é sobre, sei lá mano, meu cabelo ta diferente pra você ta louro e o seu? não, mas o corte e o penteado ta grande mano, meu cabelo cresceu do nada, velho como assim? manda selfie ai mano mano, meu cabelo cresceu do nada cara cara, como assim, velho? cara, como assim, velho? ih, sei, o cabelo ta grandão mesmo Tá sem ring light aí também Porque tá muito iluminado não Quer que eu te mande uma foto sua? Eu não consigo mexer na minha câmera, velho Como é que eu faço pra mexer no cursor da câmera? Cara, tem alguma coisa muito estranha, mano Mouse direito não é, nada é, mano Cara, pelo amor de Deus, vamos sair do meio da rua Vamos roubar uma casa, vamos fazer alguma coisa, velho Mano, eu tava no desabafo, velho Desabafe E aí, mano, que, sei lá, com tudo isso que aconteceu hoje Eu tenho que falar Faz logo o que você quer fazer, vai, faz logo O que eu quero fazer? Dormir, mano Caralho, como tu sabe? Mano, eu imaginei, mano Caralho, agora eu vou me sentir mal Não posso te deixar aqui assim do nada, velho Mas tu ia fazer isso, não ia? Eu ia, eu ia, tu acertou Tá vendo? Caralho, tu manja mesmo, hein, velho Pô, tá ligado, né? Vamos pra algum lugar, então, pra gente dormir, velho Não que eu queira dormir junto com você, claro Mas pra gente dormir, tipo, tá ligado? Sim, sim Mano, você pode dizer isso? Vamos Oxi, o cara tirou uma foto sua lá Que cara tirou uma foto sua? Tirou Mano, chega, velho Caralho, tem só nave Caralho, tem só nave Ter tudo da mente do palhaço Cara, é muito confortável Eu corro de meia, Mano É da hora, até você pisar num caco de vidro Vira essa boca pra lá, caralho Nossa, é uma van ali pra roubar, hein Eu quero dar uma buzinada Eu devia estar chamando o cu Caralho, seu cabelo cresceu mesmo, velho Caralho, ainda quero saber meu cabelo Vai, ficou mais bonito, assim Obrigada, você também ficou mais bonito, assim Que é isso, Léo? Você tá querendo ficar comigo? Você fala, velho A mente do palhaço aqui já tá ruim, hein Eu acho que você tá querendo, meu cabelo Sei lá, velho Você tá me chamando de bonito e tal Tá começando a ser fofa Se eu me beijar, você fala logo, velho Dentro da mente do palhaço Acho que vou jogar um valor, assim Você pensou pra parar? Você parou pra pensar que vocês largaram o carro só por causa de uma foto? Não tava dando pra pegar, mano Porque o carro tava ligado, tá ligado? Não, entendo, entendo Eu também não sou muito de ficar com menino Porque é tipo assim, tá ligado? Tá por ficar, tá ligado? Oxi Porque é tipo assim, mano Eu sou meio assustada, tá ligado? Louca Sim Eu vejo tudo e papo com alguém Eu já vou querer matar, tá ligado? É Não, se você já tá com ciúme A gente nem ficou Imagina se a gente ficasse Mas eu também não Mano, você tá louco Você não é muito do tipo Coitado Não, tipo Não que você não seja da hora Mas você não é meu Tipo Não, tipo Tô querendo alguém pra futuro, tá ligado? Não Tipo Papinho de presente Essas coisinhas Sei lá Cara, os que falam isso São os mais Golpes Que existem Esses caras que você conheceu Também é diferente, né Esse teu tipo Eu já conheço Conheço Deve ser por isso Que eu não faço O seu tipo Então Deve ser por isso Mas eu não faço O seu Deve ser por isso Sim Mas se eu fosse da vida rasa Eu ficaria com você, viu? Pra ficar Não ficar Tipo Com a consciência pesada Se eu fosse dessas Também que pega por pegar Eu talvez ficasse com você Ah Mas eu tô focada no meu Tu não sabe ficar rica, pá E aí? Nossa Você vai passar por cima Ah, você tá de sacanagem O cara largou a bike Pra vir atrás de mim Sai 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 Nossa Agora você entrou Foi no rock Ah não Vem aqui então Tá Pega Ai, eu tô escutando Essa sacanagem Hein Vai roubar minha bike Mesmo Nossa Primeiro cara que eu vou desmaiar Na cidade Tava ansioso Por esse momento Calma aí Amassou, velho Amassou Eu não quero ir querendo passar por cima de mim Caralho Eu tinha isso aqui esse tempo inteiro, velho Mano, vê se pode um cara desses Eu tenho uma faca, hein Você tem medo? Mano, quem tem Tu tem medo Deturamente do palhaço Mano, o cara Me atropelando de bicicleta E batendo em tu Como é que pode? Como é que pode? Doido Mano, só tem 25 pessoas na cidade Mas eu vou te falar, velho Tô por um 3 De que? É de saúde Então já vai agora Tem médico trabalhando Tô por um 3 Tô por um 3 Tô por um 3 Caralho! Que? Caralho! Olha a praça! Caralho! E aí, rapaziada? Opa! Qual que é a boa? Ah, trampando aí, né? Não, mano, não é possível que eu sei de novo, não. Caralho, esse cara tá em todos os lugares, mano. Vendendo pombinha aqui. Que isso! Mas qual que é seu nome mesmo? Roberto Carlos, não é Roberto Carlos? Roberto Carlos. Você já tá há quanto tempo aí, mano, nessa parada? Do quê? Do corre, né? Do corre? Mano, é, você esqueceu de colocar o... É, tipo assim, o... Barro, 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 sabe? Barro. Ah, é, eu tô, tipo, desde lá que eu descobri que dá dinheiro, pô. Caralho, já deve tá com quanto na conta aí, velho? O quê? O quê que tá dando dinheiro? 59 mil? Nem fudendo. Tá tendo combo aqui, cria, 700. Mano, e você tá comprando combo... Não, vou comprar combo nada, tá doido? Esse cara aí, com 50 mil aí, ele me inspira a querer trabalhar menos, velho. Pra eu conseguir fazer 50 mil, eu tenho que fazer 750 rotas de... Roberto Carlos? Isso. Pô, acho que você vai ficar sem seu cachê, quando eu tô conseguindo, não. Vai ali no banco ali, transfere. Só sei ali no banco, transferência, 219. Oi, o cara tem toda a estrutura pra ganhar dinheiro, velho. É, agora eu tô partindo pra... Mas tu tá comprando de quem, assim, pra vender barato? Ele compra lá no... Lá no... Lá no... Na pulseira, é. Agora eu tô partindo lá pro... Foi legal lá, né? Porque já mandaram um salve aqui, falando que tá limpo lá. Fazer um dinheiro lá pra... Não, mas aí, tipo, lá tá cheio de gente ainda? Tenho, desceu um ônibus com umas 11 pessoas que tava aqui. Ué, como é que o ônibus foi lá se lá só tem água? Não, ele desceu, tipo, em direção à água, pô. Eles pegaram, todo mundo pegou 3 combos comigo e desceu pra lá. Caraca, que doido. Mas tá valendo a pena aí, ó. Chegou aí, paizão? Mano, não dá pra mim ver, não. Pega aqui. Pega a combo aqui. Vocês já foram lá pro outro lado lá? Eu já fui, vou descer agora de novo. Caraca, é de manhã. Mas tá valendo a pena. Eu fui lá, fiz uma rotinha e coloquei. Mano, lá tá valendo a pena, velho. Você fez o combo? Se tiver falta de estrutura, né? Fiz não, fiz não. Fiz com medo de... Cê tem que transferir o dinheiro de lá pra cá, né? E quando cê for, já desce com uns 3 combos que cê pega na minha mão aqui por 700. Nossa. Olha o cara apelando aqui. Aí não é marketing puro. Mano, aqui na... Aqui na site aqui o que valeu mais a pena foi o... Perfeição ali, né? Mas eu não acho. Pô, eu tava fazendo isso daí, mano. Mas a rapaziada tava... Em vez de cada um subir lá e pegar sua caixinha... Falando... Davando... Aí, rapaziada. Posso ter um espaço de voz aí na parada? Claro, claro, Relíquia. Claro. Sabe qual que é da fita, irmão? O que? Tá passando por um momento de dificuldade, você entendeu? Opa, entra na roda aí que tá todo mundo, pai. Nossa, você tá falando da roda em si aqui, né? Aqui, ó. Licença, licença. Não, todo mundo aqui, mano. Tá passando por um momento de dificuldade, de fome, entendeu? Eu tô apelando aqui, mano, pra mostrar meu talento. Eu canto, tá ligado? E cês poderiam me dar uma comida, uma água. Nossa senhora! Ei, mano, cê pode cantar, cê pode cantar, cê pode fazer o que cê quiser. Cê tá ligado? Não tem nada, pai. Ô, louco! Nada, nem... Não, eu posso tá mostrando... Nem dinheiro, nem comida, nem água. Aliás, bem que esse homem aí, ó, que tá com chapeuzinho aí... Não, não, ele tem, velho. Mano, se eu cantar aqui, viado, mostrar meu talento, cê dá só um combinho, viado. Um combinho, nada mais. Mano, a única coisa que eu gosto aqui é dinheiro. Olha aí, ó. Se seu talento for fazer dinheiro, cê pode jogar no bolso do homem aí, velho. Eu tenho 300, irmão, 300. Faz assim, taca 500 que eu já tô bonzinho pra cá. Não, ó, vou cantar, cê faz 300. Que que cê acha? Vou cantar aqui... É 500, vai me fechar meus 60 mil aqui e partir metró... É metró pelo lado do outro lado? É, Detroit, irmão. Partiu Detroit, então. Vai então, ó, vou cantar aqui, mano, cê faz por 300. Aí todo mundo vota, mano. Só que tem que ser realista, hein, rapaziada. Posso dar, soltar a voz aqui, então? Solta a voz aí, solta a voz. Mano, vou cantar, vou cantar uma especial aqui. Ó... Tem mulher que não depende de homem, problema delas. Um brinde as que depende, subo, volto e boto nelas. Essa é minha vida, tem várias amigas que não ligam de ganhar. Mano, eu tava procurando na faca, na mochila que eu ia fazer isso. Achei. Nossa, eu coloquei a faca na mão aqui. É louco. Cara... Amassou. Amassou. Agora não sabe quem que é o assassino, né? Oi? Caralho, meu. Já não tô aguentando mais, velho. Cinco horas da manhã, ninguém sabe como é que tá a mente do palhaço, velho. Caralho. Joga... Joga cinco mil no meu bolso aí que vai voltar dez pra tu. Ah, eu caí nesse urubu do Pix esses dias. Caralho. Mandei três anos pro cara, velho. Sabe o que eu fico pensando? A praça esse horário é só golpista, mano. É só um querendo passar a perna no outro e fazer os outros de otário. Parece alguém que me passou a perna, não é não? Nossa, moleque, não tem como, velho. Né? Nadei pra caralho pra levar combo pros cara, me passaram a perna. Não. Passaram. E teve cara que tava comendo, bebendo de graça lá do outro lado da cidade lá e não deu nenhum obrigado, mano. Os cara é ingrato demais, velho. E aí? Ninguém vai ajudar o mano aqui, não? Ô, MC. Vai ter que chamar médico aí, né? Tem que ver se tem. Não, meu. Mano, não tá tendo, não tá tendo nem cidadão do bem, vai ter médico, cara. Ô, mano, falando isso agora que eu lembrei, eu paguei sua gasolina lá, velho. Mano, como assim? Pagou nada. Paguei sua gasolina sim, seu safado. Pagou sim, pagou sim, que eu tava junto. Pagou sim, que você ainda meteu o pé. Pagou sim, que você ainda meteu o pé. Mano, você ainda meteu o pé. Se me avante, se me avante de... Gagueja não. No gagueja não. Moleque, deu duzentos reais a conta e meu busão não abasteceu nenhum tostão. E vocês estavam chutados. Pagou a gasolina ali no ônibus. Que isso, mano. O cara saiu com um bolso cheio, velho. Devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. Se ele tiver abastecido, ele me fez um favor. Que ele fez eu nadar não sei quantos quilômetros e me roubou um ovu. Quem rouba comida. Quem rouba comida. Quem rouba comida. Quem que não dá comida de graça. Isso que é falar ele. Ninguém dá comida de graça. Mas tem que ajudar, mano. Ai, caralho. Mano, não. Ajudar, beleza. Eu ajudo o próximo. Então ajuda aí. Joga um combo aí no peito da gente aí, velho. Mas eu nadei. Eu nadei muito pra vender dois combos e voltar pra comprar mais. Sabe o que ele fez? Comeu e correu. Mas aí mano, o dinheiro da gasolina era meu. Não tinha nada a ver com ele. Resolva com ela aí, mano. Mas quem abasteceu foi ele, né? Então... Porque eu mandei o dinheiro pra ele abastecer. Porque eu tava resolvendo um bagulho no celular. E aí? Como é que fica a minha situação? Eu não tive nada a ver que ele comeu o seu combo, não. Não foi outro comigo. Vai lá no posto de gasolina lá na bomba e pede reembolso. Fala que a gasolina não caiu. Viva tá esquentando, hein? Viva tá esquentando, hein? Viva tá esquentando, hein? Alguém vai sair desmaiado, hein, pessoal? Não, tem a coisa melhor. Pega aqui, ó. Posso ser o Harry Potter? Pega aqui, ó. Grava tudo? Posso? Posso? Mano, grava tudo aí pro story já, véi. Tá tendo... Uh! Mano, por que tu não meteu uma faca nele, mano? Meu Deus! Mano, foi mal. Não imaginava que você ia alumbrar ele. Aí depois que eu entendi quem que era ele, véi. O primeiro banido de servidor a gente já tem. Meu Deus! Meu Deus! O primeiro que foi de ban a gente já sabe. Ai, véi, esperava mais de você, Levi. O que você esperava de mim, véi? Pode falar, pode falar. Mano, eu esperava que você matasse ele que roubou a gente. Foi mal. Desculpa. Eu sou ser humano, eu sou falho. Eu erro. Foi mal, véi. O segundo e o terceiro já, já foi. Mas tá bom. Vou dormir com essa aí. Valeu, hein, galera. Tamo junto. Boa noite. Sou um merda mesmo. É um merda foda. Mano, vou sair de canto aqui pra dar um kit de exemplo de streamer, né galera? Pra não fazer merda. Porque como tá tudo tão diferente agora, a merda não pode ser igual antes, ó. Isso aqui que é um kit de respeito, ó. Tem alguém perto pra fazer o roleplay? Não. Posso dar o kit? Sim. Tchau. 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 Obrigado.